Música Sentado na beira do mar Eu vejo as ondas que vêm de mansinho Pelo amorado, a gaivada que passa voando e cantando baixinho Só não vejo o maldito navio que um dia partiu levando meu bem Me deixando uma grande saudade e a louca vontade me parte também Hoje sinto a saudade aumentando no peito causando uma dor sem fim Vejo meu pranto caindo e aos poucos sumindo pra longe de mim Só não vejo o maldito navio que um dia partiu levando meu bem Me deixando uma grande saudade e a louca vontade me parte também Música 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 Música